Como é que é? Yeah! Feliz ano novo! Gente, tá muito frio E tá chovendo E é isso que vai ter de começo de vlog Primeiro vlog do ano Não tô aguentando, tô sem dúvida pra conseguir segurar o celular Mas teve um pouquinho aí de queima de fogos A gente aqui na Escócia Em Edimburgo Existe uma festa de final de ano De ano novo Que é muito famosa e bomba Mas não entra criança Apesar de ser na rua Então a gente só veio mesmo ver os fogos E tão voltando pra outra rua Tô muito frio Bom dia! Ontem a gente só conseguiu dormir Estava cansado, né? Meu... Não, sério, juro Juro E com frio e molhado Manuel não, né? Manuel não viu nada Você viu os fogos ontem, filho? Pum, pum E aí agora a gente tá andando aqui meio sem rumo Tentando achar um lugar pra comer Não sei o que a gente tá fazendo na verdade Porque a gente acordou tarde, né? A gente acordou 10 da manhã daqui Que na verdade são 7 da manhã do Brasil E hoje é dia 1 Então tá tudo meio fechado assim Aí tem um lugar ali, olha Que tem fila Ó Aí já penso Deve ser o único lugar aberto na cidade Veremos Não, e ontem Vocês viram Que a gente pegou um péssimo lugar Pra queimar de fogos Claro, né? A gente não tinha como saber Da onde ia vir os fogos A gente não sabia E esse aqui É que devia ter sido o lugar Que a gente devia ter ficado Porque os fogos foram ali, ó No castelo Tá vendo? Aquilo ali É, aquilo ali é o castelo De Edimburgo Isso, aí mesmo, filho Obrigada por mostrar Mostra lá onde que é Isso E aí os fogos foram daqui Assim, ó Aqui, né? Como a gente ia saber? Manu Manoel Quem é esse aqui, ó? Vapô Quem? Vapô Encontramos um lugar pra comer E a comida chegou E essa faca aí na sua mão? Tira Olha lá A comida Gostosa? Hum O que que é isso aqui Que a gente vai fazer agora? Tapar Tapar? Papar Tá bom Então vamos Esse 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 Também Ali, ó É o castelo de Edimburgo Basicamente é o principal ponto Da cidade, assim Pelo que a gente percebeu até agora A gente tá atrás dele É, exatamente E aí dos mesmos criadores De Manu Na Disney Vem, vem aí Manu na Escócia Ele tá quase Ele tava dormindo Acho que ele me ouviu falar Ele me ouviu falar E abriu o olho Mas atenção Atenção Gente, gente Gente, vocês estão vendo essa situação aqui? Tá gostoso? Tá Então nanar Pode nanar Pode nanar Isso Não dá pra ver Mas tem o Manu ali Gente, olha isso Aqui Tá Lá é o castelo A igreja O cemitério Enfim E aí tem um parque de diversões E uma feira natalina No meio do rolê, sabe? Não, a gente vai esperar Quem tá aqui dentro acordar Pra voltar aqui, ó Pra ele ir nos brinquedos Eu acho que ele vai pirar E tem uma fonte ali, amor Bizarra de linda O que é isso? O que é isso? O que a gente vai tomar? O que é isso aqui que você pediu? Baileys Hot Chocolate O que é Baileys? É uma bebida Alcoólica Alcoólica Vamos ver Deu ruim? É que... Nossa, que coisa boa, amor Tem marshmallows Aqui no meio, ó Meu Deus Amor, é perfeito É Tô mal Quase caiu uma lágrima Tá esquentando o corpo Tá descendo como um abraço Vocês não sabem Aquela não era a feirinha de natal Aquele lá era o parque de diversões natalino Essa é a feirinha de natal E agora eu tô tomando o que? Uma... Como é que é que chamava? Millet Cider Cider Sei lá Sei lá, é algo... É cidra com gengibre, né? Quente, olha aqui Não, pessoal Feira de natal é minha religião Essa loja de natal Pelo amor de Deus Não, sério, sério Meu Deus Gente Tá, um abraço Eu fiz primeiro Não, Mac Olha aqui as laranjas secas Para de me copiar, Escócia Aqui vocês estão vendo vários monumentos Olha, vários monumentos Um monumento cansado A gente subiu todas as escadas aqui O Manoel, que ele segue dormindo Ele segue dormindo, pessoal E a gente subiu com a carrinha Enfim, vocês entenderam Estamos dentro da roda gigante Alguém acordou Alguém acordou Gente, tá muito alto já Não tá nem no comecinho Olha aqui ela Olha lá Que lindo Não, e assim Sério, são quatro horas da tarde São quatro horas da tarde Parece que são nove da noite Olha lá A gente vai lá naquele parque lá, Manoel Lá, longe Aí, voltamos, hein Voltamos Com aquela criança acordada E ele escolheu o carrinho É de quem esse avião? De quem? Do Toy Story Uhul Tá preparado? Pode acessar Você dá tchau pra mamãe lá de cima? Amor, você imaginou que um dia Você ia ficar assim Olhando um brinquedinho Seu filho Essa carinha dele É o que vale Nossa Amor, o avião dele é do Woody Manoel, vai voar Tchau, Manoel Olha lá, amor Olha lá, amor A carinha dele Como saiu Ele que levanta o avião É Olá Uhul Eu não aguento Não dá Não dá pra mim Ter filho é muito legal Não dá Olá Olá É Olá 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 mars Dica Olá 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 O que você ganhou? Mostra pra gente, o que você ganhou? É um au au. É um au au? Isso! Ele tá com o nariz vermelho igual você, sabia? Cadê o nariz dele? Olha o nariz dele. Ah! Igual você! Dá um beijinho nele. Ai, que lindo! Hoje já é um outro dia. Hoje é um banho de banheira e uma pizza dentro da banheira. Dormimos. Aqui a gente tomou café da manhã no hotel, e agora a gente tá num mercado de produtores locais, que fica num lugar, gente... Sério, olha os vitrais. Olha isso. Olha o que é. Não, juro, juro. Tudo de mel, olha. Que incrível. Não, juro. Não, juro. Não, juro. Ai, coleira de cachorro. A gente tá num lugar que se chama Palácio de Hollywood. Eu acho que é assim que fala, mas se tiver errado, perdão. que inicialmente foi fundado pra ser um mosteiro, mas é onde as principais rainhas e reis da Escócia moraram. Inclusive, ela, a Queen Mary da Escócia. Gente, essa mulher, ela é tão foda que tem um milhão de filmes e séries e livros sobre ela. Inclusive coisas pop, assim, tipo Rain. É Rain? Acho que é Rain. Que é muito boa. Que é sobre a Queen Mary. E aí a gente tá aqui. Tem um café ali, tem uma lojinha ali. E aí lá dentro é o Palácio. Mas olha que triste, ele está em construção neste momento. Mas imagina. Olha lá. Ó, é o seguinte, eu tô ouvindo. E diz que o Palácio, hoje em dia, ainda é usado pela Família Real pra cerimônias importantes. Tipo casamento reais, coisas do parlamento e tal. Enfim, vamos entrar no Palácio, entendeu? Dá licença que eu vou entrar no Palácio. Com licença, com licença. Estão entrando no Palácio. Gente, aqui que é tipo um quadrado. A rainha mora, quer dizer, morava aqui em julho. Aqui tem várias fotos, imagens dela aqui e tal. E a neta, a neta de quem casou aqui? A menina chamada Zara. Só peguei isso. Casou aqui. Enfim, gente. Estão falando aqui coisas aleatoriedades, entendeu? Que a gente tá um pouco magoado depois do documentário da Meghan e do Harry, entendeu? Tô um pouco magoada com a realeza. Mas, belíssimo. Não dá pra negar que isso aqui é belíssimo, né gente? E diz que foram feitas mudanças pra coroação do Charles, né? Você tá vendo esse céu aqui? Tchau. Tchau. Aquilo ali não é um holofote, é a lua. Esse é um holofote, ó. Esse aqui é a lua. Parece, né? Aqui tem uma estrela, olha. O céu tá belíssimo, né? E se eu falar pra vocês que são quatro e meia da tarde? Quatro e meia, filho. Quatro e meia. Não, gente... Olha a lua, aponta a lua. Aponta aqui a lua, ó. Quatro e meia da tarde. É bizarro, a gente tá indo jantar. Olha lá, então. Então, gente... Aqui ainda tá... Não, é que parece mais escuro, pessoalmente. Aqui o iPhone dá uma clareada. Enfim, tá de noite, são quatro e meia da tarde. É uma sensação doida, assim. Doida, doida. Você acha que acabou o dia, né? Sabe uma coisa curiosa? Agora tá mais quente do que de de manhã. De manhã tava bem mais frio, agora tá um pouco menos frio. E é louco, porque parece que é de noite. Geralmente, a noite fica mais frio, entendeu? Vocês entenderam? Enfim, é isso. São quatro e meia da tarde. Amor, como chama aqui? De Dong. De Dong. Arthur fez essa pesquisa aí e falou que ia levar a gente num lugar assim e pá! Natalinho. Não, gente, gente... Tá? Pessoal, a gente tá onde, filho? No Natal! A gente tá dentro do Natal, né? Basicamente, tamo mesmo. Não, pessoal, pessoal... Arthur! Arthur! O que que é isso? Gente, ó, quando você achar que sua casa tá precisando de flores... Que tal esse vasinho? Olha o tamanho ali do Manuel. Mano, gente... Não, eu tô assim... Eu estou em choque. Filho, você gostou daqui? Hein? Bom, né? Pessoal, eu já estou pedindo perdão agora por este vlog. Eu devia ter pedido antes. Mas é o seguinte... Eu tô de férias. Só tá eu, Arthur e Manuel. Cada vez fica uma loucura maior cuidar desse garotinho que tem a energia, ó, lá no alto. Tá um frio da porra. Hoje tá quente, tá? Tá 5 graus. Tipo assim, tá... Mano, dá pra sair de biquíni na rua. Eu tô sem luva e aí eu consigo gravar. Mesmo de luva eu tô sentindo muito frio na mão. Enfim... Por exemplo, ontem a gente entrou naquele restaurante belíssimo, né? Filmou a comida, Carol? Não. Porque... Vocês não sabem. Mas teve um momento que o Manuel derrubou a minha taça de vinho em cima da mesa do restaurante. Então, não filmei a comida. Não filmei. Mas tava boa? Tava ótima. Então é isso. Vamos dizer que é um vídeo com os highlights. Melhores momentos da viagem. Tá bom? Porque não é serviço. Também não é pra mostrar tudo. Porque não tão mostrando tudo, né? Tvide. Não tem a comida do restaurante. Mas pelo menos vocês tão vendo a gente um pouco aí e tal. Ó lá. Ó lá. O vício. O vício no quê? No atal. Ver um bicho de natal, ele já vai. O que que é isso, Manuel? No abono. No abono. No abono. Natal. Vocês lembram que outro dia a gente entrou... Eu tava filmando, não tava? Quando a gente entrou pra ver o Bob? Bom, pesquisei. Qual que é a história dele? É um cachorro de 1800 e traralá. Era um cachorro muito fiel ao seu dono, que era um policial. E quando esse dono dele morreu, ele ficou 14 anos ao lado do túmulo desse dono. Que é ali naquele cemitério que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Ele era alimentado pelo segurança do cemitério, porque ele não saía do lado do túmulo. E ele ficou tão famoso que construíram essa aqui. Vocês tão vendo que o focinho dele, ó, tá desbotado? É porque dizem que se você quer ter sorte, você tem que ir lá tocar no focinho. Então essa é a história do Bob. Cofo! Tem vários filmes também que contam essa história. E com certeza quando eu voltar pro Brasil, eu vou assistir. Até antes, talvez. Vamos ver. Um avião, quem sabe. Esse aqui é o Bob. Vem cá, Bob. Se você toca no nariz do Bob... Como toca no nariz do Bob? Sorte! Pessoal, o Manoel dormiu. E a gente entrou no lugar pra comer uma pizza. E aí, a cena foi essa aqui, ó. Vamos respirar o silêncio. Tem o Manoel gritando. Ele fica mais tremendo as vontades que ele. A gente é muito guerreiro. Então é isso. Nossa, Carol, por que você não filmou depois que você falou que tava saindo? Porque eu não saio dormindo. Mostra, eu não saio dormindo. Assim. Olha a cena, gente. Ele começa a ficar com sono, a gente já... Meu Deus, obrigado, senhor. Muito bom, que bom, que bom. Rindo pra não chorar. O moço traz mais três garrafas, pelo amor de Deus. Não pode trazer. É a chance, é a gente. Quando a pessoa tá de boa, a pessoa filma até a comida. A gente pediu uma pizza e ele mandou dividir, ó, por dois. E é uma pizza de trufa. Olha o cheiro, tá um negócio. Tá brilhando. Amor, prova aí, vê se tá bom. Não tem como não tá bom isso. E aí? Puta que pariu. Puta que pariu, é isso que eu queria ouvir. Obrigada. Esse cara aqui é o Manoel. Na feira de Natal. Viciadão em chocolate quente. Como toma chocolate quente? Como é que toma? Mostra pra gente. Ai, é assim? Bebe, bebe. Vê se tá bom. Vê se tá gostoso, vai. Não quer beber na frente da câmera? Não quer? Mas tava tomando um monte. Tá quente. Não tá, não. Vê. Então toma, toma. Nossa, bom? Vocês não sabem o que uma garrafa de vinho faz. A autora está indo neste rolê com o Manoel. Eu não sei se é pelo prazer de levar o Manoel ou porque ele queria ir e usou o Manoel como desculpa. Não sei. Mas eles vão descer tudo isso aqui, ó. Um escorregador e vão cair aqui, ó. Aguardemos, aguardemos. Olha o casaco dele onde foi parar. E aí, foi legal? Legal. Legal. Foi legal, amor? Muito. Vai rápido uma parte, viu? Eu fui freando com a mão. Meu Deus. Manoel, o que você quer, Manoel? Hã? Não. Mais? Que? Eu falei que a minha meta agora é começar a tomar conhaque. Esse friozinho. Não é? Pessoal. Quem tomou chocolate quente? O Manoel. O Manoel. Meu Deus. É a primeira vez que ele falou o nome dele. Manoel. Quem tomou chocolate quente? Quem? Manoel. Enfim. Foi. Foi. Pessoal, não sei o que está acontecendo, mas o Arthur está falando sobre conhaques. Ah, está mal frio mesmo. Está mal frio. Aí ele resolveu tomar o quê? Conhaquezinha. Eu vi uma pessoa, eu estou na cerveja. Sei lá, gente. Hoje é o último dia da festa, da feira de Natal. Mas... Que? É o último dia, filho? É hoje. Quem desceu nos conegadores? Você? Manoel. 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 Olha o perrengue, ó. A estação de ônibus está lotada. A gente tinha um trem, mas perdeu o trem. E agora olha a situação, ó. Você está flogando? Desabrigada. Você está flogando? Estou. Dizendo que a gente está indo agora para a rua. Desculpa, eu estava filmando só metade de você. Que a gente está indo agora para a rua pegar o ônibus. Mas está tudo certinho, né, mãe? Mas você contou que a gente está arrastando essas malas por Edimburgo pra caralho? E parou de chover bem na hora que a gente chegou. Que coisa, né? Bom dia. Vamos. Bora. Parece que temos, hein? Parece que temos? Temos. Conseguimos. Estamos indo. Estamos indo. Legal, filho? Mais. Mais o que? Você quer que o ônibus ande? Tá bom. Dirija aí o ônibus, vai. Fofó. Tá bom. No, no, no. Tchau. Tchau. Eu soube. Pessoal, vocês não sabem o que tá acontecendo. Depois de tudo isso, a gente chegou. Em Inverness, que é belíssima, aparentemente. A gente veio 11 minutos arrastando as malas, porque não achamos táxi. E aí, quando a gente chegou no hotel, vocês não queiram saber como tava nosso quarto. Ou pelo menos o que deveria ser nosso quarto. Não, não queiram. Assim, sujo, sabe? Sujo, então. Aí, cancelamos e agora estamos homeless. A gente não tem reserva em nenhum outro lugar. Mas achamos uns aqui na internet e vamos tentar ir pra lá e tentar reservar lá na hora. Agora, amor, você quer dizer algumas palavras? Vai dar certo. Olha, eu amo esse homem. O que você vai fazer com ele? Deu tudo certo. Tirando a minha cara que conseguimos se hospedar num outro hotel. Bem pertinho do que a gente ia ficar. Deu pra vir a pé. A gente atravessou a ponte. E veio. E aí, chegamos. Era um hotel que eu já tinha visto lá do Brasil. Mas que pelo booking não podia ficar uma criança no mesmo quarto que os pais. Tinha que alugar dois quartos. E aí, saía muito caro. Mas aí, a gente chegou. E aí, eu falei. Ah, dois adultos e uma criança. E aí, rolou. Tipo assim, tinha um quarto, sabe? Não é assim. Nossa! O melhor quarto que eu já fiquei. Não. O lá de Indiburgo era bem melhor. Inclusive, o que a gente vai ficar em Glasgow. Sei lá. Ah, né? Também é melhor e tal. Mas é muito honesto. Manuel e Arthur estão ali numa banheira. Que tem dentro do banheiro. O chuveiro fica numa banheira, sabe? E assim, tem uma coisa. Duas coisas sobre o seu hotel que eu amei. O café é do Starbucks. E tem piscina aquecida. Demais. A gente vai. A gente nem trouxe roupa de banho. Mas vamos dar um jeito. Vamos comprar e bora. Mas é isso, gente. Eu tô destruída num grau que fazia tempo que eu não ficava, assim, em viagem. Eu tô destruída. Minha boca tá queimada, olha. Sim. Eu. Logo eu, que falo de skincare pra vocês o tempo inteiro. Eu tô passando coisa o tempo inteiro na boca. E mesmo assim, tô com dor no pé. Toda cagada. Vou tomar banho, vou dormir. Beijo. Tchau. Até amanhã. Provando que deu tudo certo. Olha a vista do café da manhã. Não, deu tudo muito certo. O que, filho? Ah, seu celular. É, de mentira. É. Deu tudo certo. E deu mais certo ainda, porque daqui uma hora tá com 70% de chance da gente ver neve. É o castelo. Não, e a vista é o castelo. Sim. Que não é da Cinderela. É de verdade. É de invernés. Gente, toda a narração desse vídeo vai ter que ser feita assim. Porque não tem barulho. Tô brincando. Olha essa maravilha. Nós estamos atravessando uma das pontes. Não, olha, olha. Não sei. Nós estamos em... Nós estamos passados. Olha, vai vir um monte de pássaro. Presta atenção. Presta atenção. São gaivotas, amor? São, né? Olha essa imagem, pessoal. Contemplem. Eles não vão vir. Filhos da mãe. Estão chegando. Estão chegando. Nossa, a ponte balança, Arthur. Você está sentindo? Estou. Arthur. Enfim, eles não vêm. Gente, a ponte balança. Estou passada? Que doideira. Gente, como pode, né? Tem gente que mora aqui. Imagina. Olha para lá, olha para lá. Sei lá. Uma irmã como se chama Ness Bridge ali. Espera aí, deixa eu ver. Espera aí, deixa eu falar com ele. Oi, filho. O que você quer mostrar? Espera aí, amor. Ele não está conseguindo enxergar. Não, não estou vendo. Oi, filho. O que você quer mostrar? A ponte. Ah, a ponte, né? E a gente está em cima de onde? Água. Da água. O que você quer? O que você quer? Batou? Gente. É, foi focado. Arthur quis vir ver as ilhas que tem na ponta do Lago Ness. As pessoas vêm de carro. Mas a gente veio a pé. Mas está valendo a pena. Porque, putz. Olha essa imagem, olha. Não, sério. Olha eu. O Ness. Não. Não sei. Eu não sei. Silêncio. Não é? Estou silenciosa aqui. Amor, vem cá. Vamos ver se a gente combina com esse lugar. Eu combino, eu acho. E você? Estou mais ou menos. E o Manu? Estou mais ou menos 100%. Vem cá. Vamos lá na ilha, filho? Eu acho que não tem como entrar na ilha. Tem. Tem uma ponte lá e está no Google Maps. Diz que tem 100% de chance de chover agora. Tranquilo. Tranquilo. Agora eu vou falar para vocês, pessoal. Se estava frio, agora, as margens da água, que fica mais frio ainda, na ponta do lugar que a gente está, meu pai eterno. E a força da corrente aí, tá vendo? Não, é bizarro. É bizarro. Olha esse aqui. Eu estou, vou parar. Olha. Você é louco. Que medo, né? Água. É. Muita. A minha pergunta é, quem mora ali? Ou, de repente, ali, ó. Eu não sei, mas mora bem, né? Olha lá. Nós vamos atravessar agora para ir para a ilha. Gente, sei lá, gente. Sei lá. Ó, deixa eu contar para vocês. Esse aqui é o Rio Ness. Tá vendo? Que é esse rio que corta a cidade de Inverness. Ele só vira o Lago Ness, que é onde todos nós sabemos mora o monstro do Lago Ness. Lá na frente. A correnteza do Rio Ness leva a água para o Lago Ness. Para onde iremos amanhã, né? Que a gente vai alugar um carro e aí iremos. Mas esse aqui é o Rio Ness. Então o monstro não está aqui, tá? O monstro está lá. Amanhã eu mostro ele para vocês. A gente já combinou. Ele vai aparecer. Está tudo com certo. Marcado. Mano, onde minha família está? Aquele ali está mais ou menos, porque ele não está conseguindo enxergar. Vem para cá, filho. Basta a cabeça. Agora ele veio. Agora ele veio sim. Mas olha onde minha família está. A gente é muito sortudo, nós três. Porra. Gente, vocês estão vendo? Dá a mão, Manu. Dá a mão, amor. A gente tem muita sorte. Ah, a luva. E aí, ó, pequeno explorador? O que você está achando? O que? Isso, leva o carrinho, então. Para lá, o malucão. Vai. Isso. Vai lá. Manoel. Você está indo para dentro da mata, filho. Para lá, ó. Então vai, então vai. Então, mano. Você. Uma criança independente, né, amor? É outra. Isso. Leva o próprio carrinho. Não, tranquilo. Estamos aqui. Pode ir. Vai. Ai, ai. É, aqui é subida, né? Então vai, vai para o reto. Vai para o reto. Vamos para o reto. Vai. Não, não tira a luva, não, filho. Está frio. Está frio. Quer vir no ombro um pouco de novo? Está chovendo? Bem pouquinho. Minha luva tem isso aqui, ó. Que é para mostrar que funciona no touchscreen. Mas é o quê? Um liga e desliga, né? Aqui, ó. O que acontece? Quando você vem com a criança no mercado de comidas, que é ali. Olha lá. Ele vê um carrinho e ele já fica... Está legal? Está. Está? Então faz bebê, cara. Bebê, por favor. Olha lá. Uhul! Dá tchau, dá tchau. Se a gente botasse a moeda ou não, ia dar na mesma. Você sabe, né? Ele ia armar igual. Viajar com criança. A gente hoje decidiu não jantar em restaurante e no mercado. Aí está rolando aqui uma sessão de entretenimento. Olha lá. Olha a cara dele. Vocês acham que ele está gostando? Uhul! Isso que vocês não viram, eu e o Arthur dançando. Mas é mais ou menos assim, ó. Uhul! Uhul! Pessoal, eu estou aqui assim, ó. Porque assim, a gente alugou um carro, tá? Até aí, está tudo bem. Não fosse que é um carro no Reino Unido, em que o volante é deste lado e não deste onde estou. Entendeu? O volante não está aqui, ele está lá. Isso é muito estranho. Eu já ameacei a entrada daquele lado ali duas vezes e faz dez minutos que a gente pegou o carro. A gente está se acostumando que isso aqui é difícil, tá? É tudo ao contrário. A mão da rua, onde vira, é tudo ao contrário. Só se manter com a calçada na esquerda. É, esse é o principal, entendeu? O principal dica. Mas assim, eu, cada hora que o Arthur começa a dirigir, aí eu acho que ele está indo pegar a guia. Aí eu... Mas não está, entendeu? Mas é que a impressão que dá é essa. Sério, é muito estranho. E o mais estranho ainda é eu estar aqui e não ter o volante na minha frente. Mas olha a montanha que está na sua frente. É, tem uma montanha de neve na minha frente, mas o volante não está tendo. Nossa, olha... Sério. A gente ia de trem... Aqui a gente já ia de carro mesmo, mas aí a gente ia de trem para Glasgow. Só que a gente resolveu estender os dias de carro e ir de carro para Glasgow. E aí de Glasgow para Indemburgo para ir embora, a gente vai de trem. A gente chega na Ilha Sky em 2 horas e 25 minutos e bora. Tempo bom. Tempo bom, está sol, olha isso. Está frio, mas está sol. E a gente quer ver se na volta para Glasgow a gente para em algum lugar que tenha neve e tal. Porque a Ilha Sky não tem, pelo que a gente viu. E aí a gente come nesse lugar com neve. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, não sei. Mas estamos indo, estamos indo. Atravessando a ponte para ir para a ilha e parece que a gente está, sei lá... É uma ponte vertical, né? Tipo... Íngreme, né? Íngreme, é vertical não, né? Enfim, é uma subida, vocês não entenderam. Mas olha, já tem mais civilização aqui, hein, amor? Já. Ali é uma cidadezinha que a gente passou. Chegamos! Chegamos! Quem que se vomitou inteiro no carro? Não. É. Muita cura. E aí, qual que é a sua consideração sobre dirigir na direita? Ah, é ruim a noção, né? Uma hora só o seu cérebro deu uma bugada, né? É. Eu senti que você... Não, 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 na entrada, né? Tinha um cruzamento, né? Exato. Uma batatória com cruzamento. Exato. Mas de resto foi de boa, né? Foi, tranquilo. Então tá. Eu estou só para ter bugado aqui. É. É muito louco, só. Eu achei a condição das estradas bizarra, assim, no sentido de que é uma via que passa ida e volta de carro e aí se tiver vindo um carro do outro sentido, você tem que encostar. É bizarro, assim, bizarro. E é 100 por hora, né? 100 por hora, cada um vem de frente. Não, é bizarro. Dá um medinho. Mas é todo mundo educado, né? É. Tem espacinho para parar. As pessoas param, as pessoas agradecem, enfim. Chegamos na Ilha Sky, olha lá. Olha lá. Tudo aqui fecha tipo 4h30. 5h no máximo. E nessa mesma hora, igualmente, escurece. Então, você não pode ir para algum lugar, tipo, ah, vamos ver uma paisagem. Tá escuro? Tá noite. Ah, então vamos fazer umas compras. Tá escuro? Tá noite. Ah, então eu vou na farmácia. Tá escuro? Tá fechado? Tá noite. Ah, então eu vou no mercado. Tá escuro? Tá fechado? Tá noite. É isso. Você não tem nada para fazer. No bar. Então, a gente veio no bar do hotel beber vinho. O Manuel está ali brincando, ó, de massinha. Né? Ih! Ih! E mais. Mais, tá bom. E é isso que nós temos. Doido, né? Eu fico me imaginando morando num lugar que tudo fecha tão cedo. E que fica escuro, noite, muito cedo também. Gente, sei lá. Ela falou, sempre aqui do lado, né? É, a mulher da recepção do hotel falou, sim, tem aqui do lado. Daí nós fomos. Duas ruas. Tem um total de quatro lojas de souvenir. São duas ruas. E já tinha umas três das lojas que estavam fechadas. Tem uma farmácia e um mercado pequenininho. Porém, a gente tem duas constatações. A primeira é que os cachorros, tem um ali, ó. Eles entram em bares e restaurantes como nós humanos. Ou seja, é um lugar perfeito. A bebida é ótima e barata. Assim, se não converter, né, amor? Se converter dá muito. Mas se não converter... Se não converter, essa garrafa de vinho bom custou 25. Eu não disse o quê? 23? Eu não disse o quê? Você que vai pagar? Você que vai pagar? Olha lá o cão, olha lá o cão. A música é ótima. E assim, é o point, porque tá bombando. Tá bombando, tá bombando, entendeu? Olha quem tá dirigindo. Pessoal. Pessoal, é horrível. É horrível dirigir nessa mão, nessa estrada aqui. Cabe dois carros, não sei como. Não cabem dois, né? Tem que parar pro outro passar, né? Mas olha aqui. Ixi. Ih, aqui virou duplo mesmo. Ih, caramba. Amor, não é melhor a gente voltar? Não, imagina, amor. O lugar é pra lá mesmo. Se tem o Waze, tem como chegar. Não, tem, mas e se tiver que... Sei lá. Gente, é desesperador, porque não dá pra ter noção. Daí, ó. Ontem eu ficava me encolhendo com o Arthur. E agora quem tá se encolhendo, ele falando, vai bater. Não tô, não tô não. Para com isso. Falou sim, falou sim. Falei numa que você passou perto. Porque não dá pra ter noção de que o carro tá. Sei lá, é muito estranho. Tá dirigindo o Modem, amor. Olha lá. Ah, amor. Escocesa. Escocesa. Olha que estrada linda. Eu que sou linda. Ai, meu Deus do céu. Tá vindo um carro. Vou parar aqui, ó. Gente, vocês já viram isso? A pessoa tem que encostar quando tá vindo um carro. Porque não cabem os dois. Ou seja, é uma estrada de uma mão só. Alô, Escócia, faz alguma coisa? Olha lá. Vocês já viram isso? Bom dia. Faz beé pra mim de novo. Ai, eu tô tão feliz que eu tô aqui pertinho de vocês. Ai, vocês são muito amigas. Se eu for aí, você vai ficar com medo? Ai. Tchau, lindas. É a Rose. Você é a Rose, né? Sabia. E essa aqui é a Carla. Oi, Carla. Eu vou tentar ir aí. Peraí. Ó. Ai, tchau, Rose. Tchau, Carla. Tchau. Fala tchau pra ela, Vintel. Tchau. Tchau, Mé. Dá tchau, filha. Dá tchau, dá tchau. Tchau. Tá vendo aí? Hum. Hum. Olha lá ela. Fala oi. Oi. Você gostou dela? Você nunca tinha visto uma vaca tão de perto. É uma vaca, né? Oi, amiga. Gente, vocês estão vendo isso? Juro que é de verdade. Ih, Manoel, ela tá vindo. Chama ela. Chama. Amém. Vamos dar tchau? Tchau. Então faz tchau pra ela, né? Tchau. E um beijo, um beijo. Tchau. Tchau, amiga. Tchau. Gente, eu tô naquele momentinho passando mal, sabe? Aquele momentinho que eu fiquei tipo em Los Angeles com as paisagens. Eu tô assim. Sei lá, é perfeito. Natureza, você é tudo. Tudo, você é tudo. Tudo, perfeita, belíssima. Era só isso, obrigada. Mais uma parada. Tá. O quê? Tá. O Manuel tá comendo uva. Meu Deus. Gente. Gente. Sei lá, sei lá, sei lá. Parece de mentira, não parece, mano? Claro. Você tá com frio? Tô. Você tá filmando? Muito frio, mano. A gente parou pra almoçar. Qual é essa vista? Ah, você tá imitando? É, você é uma ovelha agora? Tô. É, é uma ovelha. Você tá parecendo uma ovelha. Aí, olha só, a vista. A gente voltou pra Portree. É onde a gente tava hospedado. A gente tava hospedado ali pertinho daquelas casinhas. Aí, a gente veio almoçar pra voltar pra Inverness hoje. Nada mal, hein, amor? Nossa. Sabe o que que é esse aqui? Lago Ness. Tão vendo algum monstro? Eu nem falei, mas bom dia. A gente que viu, acordou, a nossa ideia era ir pra uma agitação. Porque a gente não tá falando pra ouvir nada, né? Tá bom. Então, depois eu falo. Mas vejam se vocês acham algum monstro. E aqui é o Lago Ness. Um monstro, um monstro. Aqui é um monstrinho. É um monstro. Aqui nas margens do Lago Ness fica um castelo. Que se chama Castelo de Arkat. Eu acho que eu estou falando certa. Eu fui perguntar a pronúncia certa. E eu acho que é assim. Arkat. E é um castelo da época medieval. Já foi o maior castelo da Escócia. Ah, é aqui dentro, ó. Que passa uma história do castelo. Vamos lá ver? Gente, acabou o filme. Aí abre a cortina e o castelo tá ali. Olha que incrível. Meu Deus. Bora, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, como é que pode? Não, não, não dá pra mim. Olha aqui. Que belíssimo. É o castelo menos seguro da história, né? Porque ele foi de... De todo mundo. De todo mundo. E ele sofreu... É, como é que fala? Pegou fogo. Uma explosão, né? É, sofreu uma explosão. Isso, obrigada. E aí, por isso que ele tá em ruínas, né? Mas olha que lugar maravilhoso. Olha pra lá. Sério, gente. Sei lá. Sei lá. Lembrando que aqui é o Lago Ness. Que eu tentei falar pra vocês lá, mas lá uma ventania. Que é onde foi visto, entre aspas, o monstro do Lago Ness. Que virou coisa do folclore daqui. Então, era um castelo constituído às margens do Rio Ness. Pessoal, estamos na Inglaterra. Deu cinco minutos de loucurinha. Deu de uma briga. Foi. E aí, a gente falou, vamos pegar o carro e vamos pra Liverpool. E aí, a gente tá indo. Nem os dois conhece, né? Não. E... Então, é isso. A gente tava com o carro alugado. E aí, as turmas fecham muito cedo, né? Na Europa. No domingo. Na semana inteira, mas no domingo mais ainda. E aí, a gente... É isso. Agora foram seis horas e quanto tempo de estrada? Seis horas e meia, mais ou menos. Agora falta uma hora e quarenta e nove pra gente chegar. Mas foi tudo. A gente viu a plaquinha, tipo, Welcome to England. Aí a gente, tipo, saiu da Escócia e foi pra Inglaterra. Manuel tá ali... Mano. Conhecendo mais um país com dois anos e meia. Pois é. E tamo aí. A estrada é muito melhor aqui. Vamos falar isso. Perto das estradas que a gente pegou pra fazer os rolês natureza e tal. Nossa, daqui tá lindo. Linda. Amanhã, aqui, neste mesmo vídeo, precisou ver Liverpool. A cidade dos Beatles. Que loucura. Estamos em Liverpool. Sério, sabe o que que nós somos? Três doidão. Três doidão. Mas olha, tô feliz. Tá feliz? A Pipó também vem. Então nós somos quatro doidões. A gente tem até a noite pra desbravar. A gente tem um probleminha, né? A gente tem um probleminha, né? A gente tem até a noite pra desbravar a cidade. O que acontece é... A gente precisa falar com a locadora de carros. Que a gente não vai mais devolver o carro hoje. Que a gente vai devolver o carro amanhã. Porém, não estamos conseguindo. Vai parecer que a gente roubou o carro? Vai. Será que o carro para de funcionar? Não. Vamos lá. Comunidade chinesa mais antiga do Reino Unido. E a Chinatown mais antiga da Europa fica aqui em Liverpool. Então tem esse portal, ó. Pra você entrar na Chinatown, né? Que é a parte chinesa aqui da cidade. Onde mora a comunidade chinesa. Quer dizer, eles não moram só aí. Mas vocês entenderam? Olha que enorme. É lindo, 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 lindo. E fica bem no meio da cidade, assim, pertinho do centro. E aí, ali é a catedral que a gente vai. Que diz que é magnífica. Vamos lá ver. Aí, ali, ó. Fica o Manuel e o Arthur, né? Ali tá a catedral de Liverpool. E aí, algumas curiosidades. É a catedral mais longa, mais comprida da Europa. E uma das mais altas. Mas a coisa mais legal... Vocês sabem, né? Liverpool é a cidade dos Beatles. É por isso que esse lugar é... Claro, ficou tão famoso. Tem vários filmes. Várias coisas que são feitas aqui em Liverpool. Mas uma coisa legal é que o Paul McCartney diz que ele tentou entrar no coral dessa catedral. E ele foi reprovado. Mandou mal, hein, catedral, pô? Mas diz que é muito legal. Diz que tem um espaço pra festas aí dentro. Tem uma cafeteria dentro da catedral. Enfim, mas diz que é muito lindo. Vamos lá ver se tá aberta? Ah, e tem o maior órgão... Não órgão... Órgão... Vocês entenderam? Da Europa também. A gente entrou. Vamos ver. Pelo amor de Deus. Gente. Uau. Diz que outra atração dessa catedral são os vitrais coloridos. De fato. Maravilhoso. Outra coisa incrível. Vocês já viram uma igreja, catedral, com LED? Pois essa tem. E olha esse vitral que eu não tinha visto. Vocês não tem noção do tamanho? Calma aí. Pera aí. Ah, aqui é o espaço pra festas que eu falei. Então não dá pra ir lá. Mas é gigante. Manoel tá curtindo. Tá quentinho aqui dentro, né? Olha isso. Então aqui a gente tem a igreja, o altar e aqui... Pá! Um café. Tá bom. Depois de ligar pra um total de 887 números da Escócia. E falar o inglês mais estranho do mundo. Conseguimos resolver o perrengue do carro. E o melhor, a mulher disse que se a gente conseguir devolver amanhã, até as 10 da manhã, que é o horário que a gente pediu, a gente não vai pagar nada mais. Mas se passar, ela falou, se passar um minuto, vocês vão ter que pagar mais uma diária. Na verdade, a gente tem que cantar um Beatles. Essa era a música antes. Você me ajuda. Gente, uma coisa sobre Liverpool. Eu nunca, nunca vi um vento tão forte na minha vida. O vento carrega a gente. Carrega a gente. Pessoal, olha que lindo. Até os pássaros daqui cantam Beatles. Quer ver? Hey Jude. Olha lá, ela tá cantando Hey Jude. Olha lá. Hey Jude. Viu? Oh, meia. Olha lá. A gente entrou no Museu dos Beatles. Gente, dá pra perder um tempo bom aqui, olhando tudo. Só que, né, estamos com este pequeno malucão. Nossa. É, mas aqui tem algumas coisas de colecionadores, ela falou. Deixa eu ver o que que é isso. Que demais. A gente tá explicando agora. Ah, você tá explicando, filho? O que que é isso? Ah, e como é que toca isso? Filho, como que toca? Como que toca isso aqui? Tá, tá. E essa aqui, ó? Como é que toca essa aqui que tá no alto ali, ó? Ah, entendi. Tá, entendi. Saindo do museu, tem o Cavern Club, que é o lugar onde a carreira dos Beatles começou. Eles tocavam aí, ó. Dá pra acreditar? Será que vai ter alguém que vai conhecer alguém que vai estar assistindo esse vídeo e que assistiu um show aqui dos Beatles? Será? Sete dias por semana tem show de música, não dos Beatles no caso, né? Porém, esse cara aqui, ó, sommelier de carrosséis pelo mundo. Carrosséis ou carrosséis? Enfim, de carrossel pelo mundo. A gente tá no pier aqui de Liverpool. Olha que lugar maravilhoso. Vê se pode. Não, vê se pode. Eu fui obrigada a sentar e o Arthur também, ó. Olha lá. Uhul! Imagina, segura. Meu Deus, é muito rápido. Eu queria que ele pôr o casinho. Amor, é muito rápido. Que isso? Eu acho que eu nunca fui no carro sem o tempo rápido, amor. Não vai? A gente tá no Tate, no museu. O Manuel tá passado. Tá com medo? Vamos lá. Uau! Que fantástico! Legal, né? Olha aqui. Uau! Não, e vocês não sabem. O ingresso foi de graça, mano. É porque é segunda-feira? Será? Free collections, displays. Enfim, foi de graça. Aqui tudo. E aí, dentro do Tate, aqui de Liverpool, tem uma sala que é só pra criança. E aí dá pra fazer mil coisas. Tem até uma tela verde ali, ó. Que eu acho... Deixa eu ver. Ah, que vem pra cá, ó. Deixa eu ver. Eu tô aparecendo. Manu, vem cá. Vai ali, ó. Vai lá pra gente ver o que acontece. Vai lá. Vai. Sobe lá. Olha você. Você agora é arte, cara. Que legal. E é isso. Tem livrinho pra pintar. Muito legal. E detalhe, foi ele que achou, tá? Essa sala. Ele viu e começou, tipo... Lá, 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 lá. Que ele queria vir. Tchau, Liverpool. Gente, acabou o dia. Acabou o dia. São oito e meia. E nós estamos indo embora. Oi? Quê? A gente jantou. Pegamos o carro no estacionamento. E estamos indo pra Glasgow. Vamos voltar pra Escócia, amor. Bora. É isso. Em nenhum momento eu contei que a gente chegou em Glasgow, Manu. Pessoal, chegamos. Já estamos na hora do almoço. Almoço. Nós vamos comer. Comer. Amarão. É. E tá chovendo. Tá chovendo. Tá um dia feio. Não dá pra pegar o celular na rua. Porque tá muita chuva, né? Então talvez eu não vlogue nada hoje. Né? Beleza, né, filho? Né? Eu vou vlogar. Né? Você tá vlogar sempre também, né? Né? Foi isso. Um beijo no coração de vocês. Peraí. Ah! Que imitão. Seu imitão. Mas muito bem. Colocou a mão na boca. Tá certinho. Como é que é? Quando tosse? Isso. E a gente devolveu o carro. Deu tudo certo. Tá. Uh. Carro, né? Como é que o carro faz? Uh. Uh. Bibi. Papó. Tô esperando a comida. Beijo. Tchau. Quando eu prometo uma coisa, eu compro. Ou seja, eu não filmei mais nada ontem. Então, eu não filmei mais nada ontem, mas cá estou hoje. Toto. Não, filho. Isso não é Toto. Ó, é um... Um pedacinho de árvore. Hã? É. Mas hoje, voltamos. Hoje é nosso último dia aqui em Glasgow. Toto. E a gente conheceu um cara muito legal. Toto. Filho, não é Toto, filhinho. Vai lá, corre. Aproveita que tá no parque. A gente conheceu um brasileiro muito legal. Que trabalhava no hotel que a gente tá. E ele mora aqui há quatro anos e nos deu algumas dicas e tal. E aí, a gente veio pro primeiro lugar que já tava na nossa lista. E que ele também sugeriu. Que é o Jardim Botânico aqui de Glasgow. E a grande atração desse Jardim Botânico são essas casas... Casas não, né? Essas instalações aqui, ó. De vidro. Que diz que é assim, ó. Maravilhoso. E aí, nós estamos indo lá. Não tá chovendo! E nem tá tanto frio! Filho, peraí. Olha aqui. Não é Toto, filho. É árvore, ó. Tá vendo? Madeirinha. Madeira. What? É! Tá vendo o tronco da árvore ali, ó? Olha a árvore lá, ó. Tá vendo os galinhas, tudo? Mostra pro pessoal o que você ganhou ontem. Ah, é. Mostra o que você ganhou ontem no brechó. What? Gente, os brinquedos do Manuel são todos os anos 80. O cara é um caracul, né? Não. E aí, ele fica andando com o F... Como é que chama, amor? O Elf. Isso. Ele fica andando com o Alf. O Elf é bem bom. É. Tá, então vamos. Vai, que eu tô falando aqui. Toto. Foi você que fez Toto aí? Foi! Vamos, corre! Vai! Um, dois, três e já! Corre! Um, dois, três e já! Tá filmando igual a mamãe. Ele parou, gente. Juro pra vocês. Ele tem um brinquedinho que parece um telefone. E daí ele tá, ó, fazendo vlog. Ó lá. Meu Deus do céu. Já pode trabalhar na EA Produções, tá? Tá. Tá contratado. Fala, mãe, eu trabalho na EA Produções quando eu ainda era minúsculo da sua barriga. Eu falei em instalações de vida porque eu tenho cocô na cabeça. Um Toto que tava lá no chão. Na verdade é uma estufa, né? São estufas. E não é uma instalação porque é fixo. Falei merda, né? E a estufa só fica fechada, infelizmente. Não pode entrar. Mas é lindo, 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 lindo. Vai dar pra entrar nesse aqui, que é o mais clarinho. Tem peixes. Puts. Que maravilhoso. E como é quentinho. Ah, os peixinhos. Ah, lá dentro tem um jardim. Esse aqui é o tipo de coisa que a imagem aqui não capta o que a gente tá vendo, sabe? Porque é maravilhoso. Juro. Existe uma sala do lado, aqui, acolpada, que é só de plantas carnívoras. Gente, confesso que chega a dar até um medinho. Porque elas são muito diferentes. Que legal. Olha essas aqui, ó. Ah, olha. O sommelier de carrosséis, céus pelo mundo, ataca novamente. Sendo agora o sommelier de parquinhos pelo mundo. Achou um aqui. No Jardim Botânico de Glasgow. Tá brincando. É muito legal, tem até balanço, olha. E é aquele chão que não machuca, sabe? Assim, tanto quanto o chão de asfalto, se a criança cai. Meu Deus, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí, cara? E ele é muito destemido, né, amor? Até demais, né? Ainda bem. Deixa eu ver. Preso o tapuio? Agora, isso aqui tá molhado, hein? Tá molhado aqui? Tá. Então vem de pé, filho. Não senta. Não senta. Vem de pé. Vem de pé. O papai te segura. Deixa ele, amor. Vamos no balanço? Nossa senhora. Está pesado. Desliza aí. Senta. Vai. Amor, esse aqui é muito bom. Ele não cai. Dá pra ir muito alto, filho. Vai. Tá legal? Tá legal? Mais alto. Esse aqui é o Museu de Transporte de Glasgow. E tem, obviamente, aqui dentro todos os tipos de transporte. Meu Deus, é o pior vlog com as piores informações que vocês já viram na internet. Eu peço perdão, pessoal. Férias, né? Não tô pesquisando nada. Só tô indo. Olha, Manoel. É tudo de graça. Olha isso, cara. Meu Deus. Tem charrete, tem tudo. Não, sério, sério. É muito legal, porque tem cenografia. Bom, a gente tem que, obviamente, ir lendo pra descobrir de quando são as coisas, né? Tipo, olha isso. O que que é isso? É de 1920. E era muito usado pra agricultura, obviamente. Mas é maravilhoso, tem luzinhas. E o ônibus? E é tudo original. Peraí, deixa eu ver de quando é esse ônibus. Ah, é um trem. É um trem elétrico de 1902. De dois andares. Putz. Que lindo. Não, e esse carro aqui, ó. Que é da mesma locadora de carro. Que loca e vende carro que a gente alugou, ó. Arnold Clark. O preço dele era 425 libras. Dava pra levar um, se fosse esse preço ainda. Que coisa dele era. Oi. Say hi. Oi. Olha a big step. Olha a big step. Oh. There you are. Você vai sentindo a big seat. Yeah. 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 Yeah, você pode fazer. Eeeee. There you are. Ok, mammy. Take care. Thank you. Bye bye. Bye bye. Diga tchau, tchau. Obrigada. Olha lá, filha, olha lá. Faz tchau. Tchau. Gente, e assim, é de todos os meios de transporte mesmo. Porque aqui tem o de carrinho de neném. Ah, não. Ó, esse aqui, por exemplo, é um ótimo exemplar pra estar no museu. Ainda é hoje. A gente já fez mais coisas, já andamos na rua, que nem os loucos. E agora estamos num restaurante, que é Michelin. Que é Vila Michelin. Que é incrível, aparentemente. A gente conseguiu fazer reserva e vir se chama Capao. Fica embaixo, assim, na hora que você chega, uma micro portinha. Aí você fala, nossa, é aqui. Aí você desce uma escada e tem esse lugar aqui. Enorme. O menu fica aqui, ó, na mesa. É um restaurante de pequenas poções de prato. Então você pede vários e divide. E tem menu kit, sabe? O que é ótimo, porque ele tem uma pegada um pouco asiática, assim, mais ou menos. Então tem coisas apimentadas, que o Manoel não ia curtir muito. E eu e o Arthur pedimos um drink. Já tomou, né? Tá gostoso? Não, eu não tomei. Ah, não? Vamos brindar. Vamos ver. Hum, bom? O meu é de coco. E o do Arthur é um lemongrass negroni. Uma dica. Sempre que eu vou num restaurante assim, principalmente quando o menu é, né, não é em português. Enfim, ainda que eu leia os ingredientes, são muitas coisas. Eu gosto de entrar no Instagram do restaurante e vendo as fotos e ficando com vontade, entendeu? Foi mais ou menos o que a gente fez aqui. Eu perguntei também pra atendente, pra garçonete, qual que era o prato mais famoso. Ela falou que era esse aqui, ó, que é um frango com molho agridoce. E aí eu vi essa salada aqui, ó, no Instagram e achei legal. É de noodles, tem macarrão, é fria. Mac, eu tinha desligado a câmera, mas eu lembrei da nossa tradicional prova de comida gravando. Então vamos lá. Hum, bom, bom. Hum, deixa eu ver a salada. Hum! Mac, são elas que eu vou te dedicar. Ai, Mac! Vamos ver se é bom. Vamos ver se vai superar a melhor que a gente já comeu na vida, né, lá em Nova Iorque. Vamos ver. Ovo de Bruxelas. Tá frio. Nossa, Mac. Você vai ter que vir pra Glasgow. E agora? Mas pode ser em Ediburgo também. Tem esse restaurante lá. Mas tem que vir, Mac. Pode comprar a passagem. Vai, amor, sua vez. Você vai ser o primeiro a aprovar a sobremesa. Vamos ver. É um negócio de banana com uma casquinha, caramelo, sei lá. Só o caramelo já. Ai. Bom, é salgadinho. Salgado? Sério? Caramelo é salgado, é bom demais. Putz, olha aqui. Hummm. Hummm. Fogo. Bem salgadinho. Hummm. É caramelo um. Caramelo e sal. Hummm. Meu Deus, é perfeito. Por isso que o Mano não gostou. Hummm. E tem um nuts. Puts. Pessoal, falhei vir... Minha luva. Falhei miseravelmente na função vlogueira de férias, vai. Então nem falei. Hoje é nosso último dia aqui em Edimburgo. Eu não filmei nada ontem. E também não pretendo filmar hoje. Porque são as últimas horas das nossas férias, da nossa viagem de férias. E eu quero viver ao máximo com eles. E tá sol, sabe? A gente pegou todos os últimos dias com muita chuva. Se molhando, tomando chuva. Então, vocês me desculpem. Porém, só volto agora pra me despedir. Sei lá onde. No aeroporto. Né, filho? Não. Sei lá, onde der. Então, um grande abraço. Tchau. Só uma imagenzinha. Só uma imagenzinha. Mas a feirinha de Natal aqui em Edimburgo foi desmontada. E aí, a gente tá aqui, ó. A feirinha era aqui. Aqui era o caminho, né? Na verdade, não era aqui. Era lá e lá no final. Mas aqui era o caminho. Tava tudo fechado. E agora abriu. E olha que lindo! Vai, amor. Pode ir. Ai, o castelo tá ali. Aonde, Manu? Ali, é mesmo. Não, a imagem com o sol. Tá um negócio. Sério. E aí, tem esse probleminha aqui, né? Pra quem tem carrinho e filho. Olha lá. É. Mas eu tô aqui, ó. Livrona, ó. Carreguei nove meses, né? Na barriga. Agora o pai que lute. Como vocês podem ver, chegamos! Uh! E eu esqueci de finalizar o vídeo. Eu esqueci de finalizar o vídeo. Tô passando os arquivos pra Mac editar. Então, vou finalizar agora com um tchau coletivo. E é isso. Beijo. Tchau! 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 Tchau!